A palavra é o deputado Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará, por um minuto parlamentar. Ou não, eu peço desculpa, eu tenho que voltar a Belém por compromissos mesmos inadiáveis. Não vou falar daqui assim, já vou perder alguns segundos. E parabenizar pela iniciativa, é emocionante ver um vídeo e mostrar a força dessa tradição, porque já é uma tradição, avanços importantes ocorreram recentemente, mas é importante dizer, eu passei nos corredores, vi um bando de garotos ali de talvez 14, 15, 16 anos, e não deixa de ser emocionante, na mesa tem um jovem. Lembrar que eu fui aluno e me formei em agrimensura pela Escola Técnica Federal do Pará. Hoje, sou professor universitário, mas sou também professor da Escola Técnica do Estado. No entanto, por dois anos, fui professor da antiga Escola Técnica Federal do Pará, hoje Instituto Federal. E eu sei o quanto é tão maravilhoso para as pessoas, particularmente as pessoas de origem humilde, e para que pensemos de forma positiva o futuro do país, essa aliança entre o conhecimento científico e o conhecimento técnico, porque cada vez mais essas coisas são indissociáveis. A gente pode até falar em tecnociência. De modo, parabéns aos institutos, parabéns a todos que constroem o sonho de um Brasil verdadeiramente desenvolvido, que não será possível sem a independência, a soberania científica e tecnológica. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada.